Porra, é magatum, hein? Vai comer sozinha Bora aí, pessoal Bom dia, pessoal, bom dia Vamos almoçar, pessoal? E agora, vamos almoçar Já comi já um pouquinho ainda agora, viu? Essa bacia tem que eu já comi quase a metade dela Já comi toda de novo, mais Foi Mano, eu não tenho que comer disso, não A primeira, ela está aí A primeira está aí, né? Eu vou botar aqui a banana também, eu vou comer com a banana É o que Vitória? O que é que tu tem? O que foi então? Eu tenho! Eu que ela tenho! Eu tô sorrindo! É para tu correr Vitória! Ai, não vai passar não! Já que eu chorei! E aí pessoal, o moinho de carne aqui com a pimentinha, aqui não tem aparelho não Com a pimentinha Vai para a caradinha rir aqui não! Quer isso? A caradinha foi rir! Eu tô rindo não, é Vitória! Ela tá rindo mais bom que chegou perto dela Foi mais bom não, é aquele bichinho Pim de asa E aí, tudo isso aqui Sabe a croninha, com a pimentinha E assim, eu vou bantar aqui Um, então eu vou botar aqui Um, vou botar aqui E aí, eu vou botar aqui E aí Eu vou botar aqui Para tomar um pouco E aí, eu vou botar aqui Ah tá com dois limões, dá pra fazer dois limões Não foi? Uhum De que? Com dois limões, dá pra fazer dois limões de suco Meu corpo forte Já Henrique faz com três limões, né Henrique? Eu é que eu gosto de suco forte Não gosta não, né? Hummm Ah, eu tô com medo com o garfo Eu tô com medo de não tá conseguindo pegar Bora comer, rapaz Não sei, eu tô com medo Pode ser atrapalho Ah, eu tô comendo um prato de cuscuz, é o seu Hoje eu vim com fumo, pessoal Eu tava trabalhando Tava trabalhando, saia de casa, não era nem seis horas Comer só um pouquinho de cuscuz Aí fui trabalhar do outro lado Cheguei ainda agora Tava ajeitando lá um canto pra plantar milho e feijão Já tá chovendo, tá chovendo aqui hoje, ó Hoje tem animãozinho que chove Aí fui ajeitar o canto pra plantar milho e feijão Que aqui todo ano eu planto Eu planto milho e feijão aqui todo ano Todo ano aqui eu vendo mais de cem Mais de... Eu vendo mais de cem mão de milho aqui, pô Todo ano, mais de cem Eu não sei o tanto não Mas eu vendo um bocado de mão de milho aí, o povo Todo ano eu gosto de plantar feijão, milho Aí eu tava lá no roçado ainda agora Ajeitando o canto que eu planto Aí cheguei ainda agora Aí cheguei com fome Esse prato aqui que vocês viram aqui, ó Eu já comi... Eu já comi... Eu já comi lá metade já Eu já comi a metade dele aqui, ó Aí botei... Eu já comi de novo dentro Aí botei pra fazer outro vídeo... Pra fazer um vídeo... Pra... Não sei se pode falar Pra outro canal que tem, pra outro canal Aí fiz outro vídeo Mas eu já comi um... Eu já comi quase a metade desse prato aqui, ó Aí botei com medo dentro de novo Eu cheguei com fome Bem... Um... Uhum... Uhum... O pescoço. Mãe, indica a gente aqui, ó. Não vai, Victor, ao invés de estar rindo, curra. Eu não consigo, não. Eu vou começar a ver. Mãe, ao invés de estar rindo, curra essa. Victor, eu só fui olhar o pedaço de carne, e mãe, disse que era o pescoço, começou a rir. Aqui, carne aqui. Bota carne aí. Toma carne. Olha aí, aqui tem carne. Eu quero carne mais não. Não quero comer carne não. Toma aí. Tá bom. Não quero não. Deixa aí, coma. Oxe, mãe. Não tá ainda comendo carne não. Quer um pedaço desse aqui? É, mãe. Eu quero só o couro. Toma. Come, rapaz. Tu vai comer só isso aí? Né? Quando eu fizer, eu pego. Eu vou salvar as coisas com o osso. Após, então, come. Eu quero não, carne de boi. E como? Será que é, pai? Que é gordura? Como carne com o osso aí? Meu amigo, eu não quero carne de boi não, hoje não. Você não quer? Eu quero. Eu quero meu pescocinho. 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 Ai, o pescocinho. É daqui a margem. Tu quer o quê? O pescocinho? Oxe. É, eu quero seu pescocinho. Oxe. Oxe. Toma, eu não sei, ó. Ah, vocês não entendem, não. Vou term... Vou almoçar aqui, daqui a pouco. Vou almoçar aqui, daqui a pouco. Daqui, mais ou menos, passar mais... Vou passar uma hora de almoço, pra tomar um descanso. Eu vou comer a sangue na barriga. Daqui a pouco, eu vou cavar a terra ali, ó. Vou plantar manilha de macaxeira. Daqui a pouco. Eu vou cavar, eu vou cavar e a gente não vai plantar manilha. Vai dentro, tu tá agarrando pano, né? Aí eu vou cavar, daqui a pouco eu vou cavar ali. Eu não vou lá pra cima mais não, eu vou cavar ali. Mas, nossa, aquela ali nasceu todinha. Nasceu, nossa. Mas a terra não tá muito antes. Vai dar uma hora de almoço. Vai medir a limpar tudo, né? Só é meio que plantar aí e começar o sol, né? Porque tava fazendo sol aí. Mas ela nasceu. Manilha de macaxeira é assim. Manilha é assim. Você planta. Ela nasceu, pronto. Ali ela se cria. Mas dali eu não plantei todinha, não pegou o solzão quente. Ela não dá pra toda... Sai todinha. Não, ela se cria assim. Ela se cria assim, ela não morre. Mas ela fica boa, grossa, grana, assim. Exato. Quando pegar a chuva, ela puxa. Aí, depois que eu tenho na... Não. Aí, com a beleza, né? Hum? Depois que eu tenho na... Falei... Sim. tem um vídeo aí pessoal, tem um vídeo aí que você não tá, não tá, tá ativado, desativado os comentários, aí isso aí é, isso aí é, é, é normal, eu fui me informar, eu procurei me informar, mas aí o menino deixava que isso aí é normal, aí depois desativa, depois desativa, é algum, é normal mesmo, vi assim algum, é normal que, o menino falou pra mim que é normal aí, o meu canal tá, tá em análise, o YouTube tá analisando, como é, o YouTube, o YouTube tá analisando o meu canal, aí eu divido isso, eu já fui, puxei meu negócio todo no YouTube, aí meu, aí ele tá analisando o meu canal, analisando, aí o menino falou que é a polícia que tá, tá ficando arquivado o, desativado os comentários, sim, aí tem muito, tem muito vídeo que o povo quer comentar e não consegue, não consegue comentar, mas isso aí só vai, só vai melhorar quando, só vai melhorar quando, quando o canal sai de análise, o YouTube tá analisando o meu canal, o YouTube. não gosta de carne, não, aí se, aí esses que, que não, esses que dá pra comentar, pessoal, pode comentar aí, pode comentar aí, inscreva no canal, e quem não é inscrito, se inscreva, e pode comentar aí, que eu respondo os canais, eu respondo tudinho, os comentários de vocês, tudinho aí, respondo com o maior carinho, eu gosto de responder, eu gosto de, saber onde o meu vídeo tá chegando aí também, onde o meu vídeo tá assistindo, no comentário aí vocês falam de onde é, que é pra eu ver onde o meu vídeo tá chegando, mas eu tenho certeza já que tá chegando no mundo inteiro, já tá chegando no Brasil inteiro, que tem gente de São Paulo comentando, no Rio de Janeiro, comentando, no Japão, não é, não é, não é Japão não, tem de Portugal, tem gente do Portugal também assistindo, tem gente do Portugal também, mandando, pedindo um abraço, aí pode comentar aí, pode comentar aí, pessoal, que eu respondo vocês tudinho aí, e tu cuida aí, tu tá achando, tu nesses caminhos andando de moto, tu caba de gana, ela vem de pé, foi? é perigoso, depois pode cortar o cabelo e pegar a calça, é não, o carro é muito grande pra ser catimboca, é zoado, é zoado, o carro tá achando que umber, aí vai pra cá, tá achando muito bem, perigoso, Olha, não gostou? Não, não. Ali, olha, pode encarna. Bota pimenta. Não, não, não é de boi. Cheio. Vou botar aqui, pessoal, para a Vitória agora. Eu não entendo a letra de rir, não. Dá para entender. Dá, não. Vou botar aqui para a Vitória responder aí o comentário de vocês aí, pessoal. Manda um abraço para vocês aí. Eu não. Você é o que manda. Não, manda você mesmo coisa aí e responda aí o povo. Vai? Vai, Alexandre do Ceará. Sim, vai. Você mesmo manda um abraço para ele aí, Alexandre. Não, não é de abraço para mim, não tem. Sim, manda, senhor. Nós estamos lá falando aí. Alexandre do Ceará. Alexandre do Ceará. Um abraço para você, Alexandre, Alexandre. Fica com Deus, meu amigo. Continue me assistindo aí e dando like aí, pessoal. Alexandre. E fica com Deus aí. Deus que lhe pôs três, meu amigo. Carlos de Brasília. Carlos aí em Brasília. Carlos. Fui em Brasília. Um abraço, Carlos. Fica com Deus, meu amigo. Deus que lhe pôs três, você e toda a sua família. Carlinhos, sua sobrinha e marido. Como? Carlinhos. Tem um nome embaixo. Carlinhos, né? Carlinhos. Carlinhos, sua sobrinha e marido. Carlinhos, sua sobrinha e... Não, ela é sua sobrinha. Sim, a minha sobrinha, né? Uhum. Minha sobrinha. Meu nome é? É Carlinhos, é para mandar para a Carlinhos e o marido dela. Carlinhos. Carlinhos. Sônia. Sônia. Nem você sabe. É que eu estou rindo direito aqui, não. Carlinhos. Carlinhos, né? É Carlinhos. Carlinhos, seu marido aí. Minha sobrinha. É Sônia. É não. Sônia. É minha sobrinha, essa menina aí, pessoal. Não sei quem é que está aqui em Lagoa Nova ou é que está em São Paulo. Carlinhos, né? Uhum. Carlinhos. É minha sobrinha, ela. Um abraço, Carlinhos. Fique com Deus, minha amiga. Deus protege você. Ninha aí, que é minha irmã. Deus protege todos vocês aí. Deus protege todos vocês aí. Fique com Deus aí. E um abraço para você. Rose, de Minas Gerais. Rose, de Minas Gerais. Um abraço, Rose. Fique com Deus, minha amiga. Deus que lhe pôr três. Em Minas Gerais aí, Rose. Aí, meu nome é Sônia. Rio das Outras. É Rio das Outras mesmo o nome da coisa. Agora o nome da mulher acho que é esse. Sônia. Sônia, no Rio, é no Rio das Outras. Rio das Outras. Rio das Outras. Sônia. Um abraço, Sônia. Fique com Deus, minha amiga. Deus que lhe pôr três. Rose, de Minas Gerais, já mandou. Rose, de Minas Gerais. Já mandou? É outro. Já mandou? Já. Neide, de Feira de Santana. Sua mãe, Linha e seu esposo. Neide. Neide, um abraço, Neide. Da Feira de Santana. Na Feira de Santana. Um abraço, Neide. Fique com Deus, minha amiga. Aí, na Feira de Santana. Sua mãe, sua família. Sua família completa. Seu esposo aí. Um abraço para todos vocês aí, pessoal. Arroz aí na Feira de Santana, né? Um abraço para vocês. Deus que tome de conta de cada um de vocês aí, pessoal. Jaú. Jaú. Um abraço, Jaú. Fique com Deus, meu amigo. Deus que lhe pôr três. Paulo Roberto, de Minas Gerais. Paulo Roberto, de Minas Gerais. Um abraço, Paulo. Fique com Deus, meu amigo. Aí, Minas Gerais. Deus que lhe pôr três, meu amigo. André do Rio de Janeiro. André. André. André do Rio de Janeiro. André do Rio de Janeiro. Um abraço, André. Fique com Deus, meu amigo. Deus que tome de conta de você aí no Rio de Janeiro aí, meu amigo. André, fica com Deus Lúcio da Bahia Lúcio da... é Lúcio? É Lúcio da Bahia Lúcio Medeiro Medeiro Neto da Bahia Lúcio, Medeiro Neto da Bahia, Lúcio Medeiro, né? Medeiro é um e Lúcio é outro Lúcio Medeiro, né? Lúcio é um e Medeiro é outra pessoa Lúcio da Bahia E Medeiro Neto da Bahia É porque é tudo da Bahia Lúcio, um abraço Lúcio Fica com Deus, meu amigo Aí na Bahia, deixa que lhe pôr três Aí tem Lúcio da Bahia também, né? Lúcio Medeiro Um abraço Lúcio Medeiro, fica com Deus, meu amigo Você tem a sua família José do Ceará José do Ceará Um abraço José Fica com Deus, meu amigo É de Nando de São Paulo Érda Édna de São Paulo Érda de São Paulo Um abraço, Érda Édna Érda Um abraço, Érda Fica com Deus, minha amiga Deus que lhe pôr três Deus que tudo me dê contra você E toda a sua família aí Édna Então eu sei que você sabe falar O nome dela Porque você não falou isso Eu falei, érda Então manda um abraço para ela Um abraço, Érda De São Paulo De cabuloso Eu tava mandando um abraço para ninguém Talvez tinha Um abraço para ninguém Eu não vou mandar um abraço para a Marcha Aqui, o amor de Marcha aí Mas você não veio Não tem nada a ver não Isso aqui eu vou dar um abraço para todo mundo E é O senhor manda, Tem pouquinho uma aqui É Alexandre Sim, um abraço para ninguém Eu vou mandar um abraço para ninguém É Paulo Eu não sei o que, André Não é Apoi, deixa seu comentário aí, pessoal Deixa seus comentários aí E se inscreva no canal aí Que é para eu dar um abraço para vocês aí Tudo Pode explorar o mundo Espalhar o vídeo aí Para correr o mundo aí É Compartilha aí com os amigos Com a família Manda mais um abraço Compartilha aí Compartilha aí com a família E com os amigos aí Para o vídeo chegar em todo canto aí Para o povo assistir a gente Para a gente E vocês vai A gente fica aqui, pessoal Que nem seja uma família Eu conversando com vocês aqui no comentário Eu respondo Vocês comentam daí para cá Eu olho os comentários de vocês tudinho E vocês Eu respondo tudo em comentários de vocês Com o maior carinho Deus que tomo de conta de vocês tudinho aí Eu vou comer aqui o restinho aí Que eu não comi ainda toda ainda Eu tô comendo ainda Eu tô comendo ainda Aí ó Isso aqui é meu lanche Meu lanche Vou comer lanche De três horas da tarde Três horas vai ser meu lanche aqui Eu tava trabalhando lá do outro lado Eu não queria não Eu tava trabalhando A gente ia no cantinho Pra plantar lá Mil e feijão Aí foi no pé de jaca Tinha lá Com as quatro jacas maduras Aí trouxe essa Agora essa jaca é boa Essa é boa essa jaca Repara só aqui Eu vou abrir um pouquinho Só para mostrar a vocês aqui Repara só Olha 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 o jeito do bago Olha A gente tá só Olha Bem de ossinho É doce que nem doido É doce que nem mel É doce que nem mel É doce que nem mel Não é carne não Tá matando Eu tô enjoado de jaca Olha Olha o jeito da jaca Sem brincadeira minha pessoal Olha o jeito da jaca mesmo O jeito do bago Olha Vou ligar a você Que é boa Porque é boa Vai pra lá Olha 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 Tá vendo Tá vendo Eu ia abrir três horas Com as mousseias agora Eu ia abrir três horas Mas só para mostrar a vocês Aí eu abri ela aqui Olha Pra você ver o jeito da jaca Olha o bago É Sobremesa É a sobremesa Não é Agora é doce É doce que nem mel Agora é doce igual mel Olha Tá vendo É doce que nem mel Está doce que nem mel Tem que fazer Coca Vai tirar novo Coca Mas tem aí a coca Boa é isso aqui Olha Isso aqui Esse bagoio aqui Olha Vai descansar logo Mas ele vai levantar Esse negocinho aqui É que é bunda jaca Olha É Desce que nem mel Só que não vai poder Renan Esse negócio é muito bom Esse negocinho aqui Aí eu comei tudo Tá vendo Saiu um bagulho da gasta Olha só Fecha manhã Carne com milhaga Sabe por que eu vou comer essa carne? Aqui tem gafo Aqui tem gafo Só que o gafo tava comendo Mas eu tô comendo a cabão aqui Olha Pra sentir o sabor da jaca E aí mamãe Isso aí tá tão coisado Tá melado De que? Tarde e tempo Como é esse negócio? Agora é boa Viu? Como já consegue comer Né? Vamo 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 Tá guardando Tanta comida Tá aqui É Vai 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 É Vai E passa Aí Passa aí Você erra pra trás Errou muito Porque a comida Olha Hum Ainda comi o palácio que foi, ó Ainda comi o palácio que foi, ó Ainda comi o palácio que eu joguei ali Mas eu comi o palácio que foi três bananas Eu fui quatro bananas Esse prato de comer Aí comi aqui, ó, esse palácio de jaga aqui, ó Quem comi mais foi eu, Nino, comi um pouco A mesma coisa, se eu for comer mais eu como mais Se eu for comer mais eu como mais Se eu for comer aqui eu tava bem de comer Se eu for comer aqui eu como quase uma banda ainda Essa jaga Se eu for comer eu como quase uma banda Como quase uma banda Mas não vou comer mais jamba eu como Se eu for comer eu como, eu tava bem de comer Mas não vou comer não Mas me dá vontade de eu comer mesmo Então ela para a vitória de ela tá dando a comer Eu comi mais que tu, hein, ó Comi mais que tu Olha Eu não sei nem o que eu vou comer, pessoal Não sei de manga de vinho não Que eu gosto de comer um pouquinho Se quiser convidar tu, né Pra passar uns dias lá Veja E aí quantos minutos tem aí? 26 Depois valeu, pessoal O vídeo tá ficando muito comprido Já vai 26 minutos Eu não sei que você vai ter paciência de assistir o vídeo todo aí Mas aí você assiste aí, pessoal aí Você se quer ver um caba que é com medo, tá aqui Que eu como não é porque é com brincadeira não Eu como porque eu como mesmo Toda a vida eu fui com medo Toda a vida, ó Olha só Quem não assistiu esse vídeo do começo ao fim vai perder Olha aí, ó Três bagas, quatro bagas de jaga tem aqui, ó Botei os quatro de uma vez Pronto, fica com Deus, tchau 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 Tchau